Em cada um dos lados, por favor, o silêncio foi ocupado, e o Flávio faz a boca, bem pra frente, por favor, eu pediria pra você, quanto mais, é pra você estar aqui, aqui, ó, aqui, não só a pessoa, o Celso Sim, que é um ponto de lançamento meu, ficou muito cantor, muito tempo vivo, compositor, cantor também, e eu também queria destacar a presença aqui do poeta Celso Alencar. Tem um poeta do Pará, um poeta muito importante, incrível, e ele vai também estudar também, eu vou começar, e eu gostaria logo de começar, eu sei que é bom ficar falando, mas ficar falando, e começar logo uma música, e outra coisa, eu tenho muitas composições, que eu fiz ao bambolim, que são músicas, assim, do decatômicas, outras que são com harmonias complexas, das quais, e vem cá, Daniel, Queria também mostrar, destacar a presença aqui, do Daniel, Daniel Mendes, que é um pintor, com o qual eu compartilhei a exposição de pintura na arte, que eu lançava lá, e que trouxe também seus três simbados, recentes que ele pintou, porque ele vai cantar também, Eu sou todo compositor, mas enfim, queria dizer que essa primeira música, porque eu fiz várias músicas, muitos complicados, como aracatuatômico, que são harmonias de sonóis, etc. Eu vou aqui apresentar só as mais simples, as que eu compus, o meu violão, ele ensinou o violão, por causa de Luciano Ramos, há muito tempo atrás, ele falou espantado, Me diz, eu ensinei três acordes, o maior que ele comprou 200 músicas, então, é nessa coisa de acordes, como se baseia, o outro, ela não cantava toda a letra inteirinha, que eu vou cantar, eu canto, a letra que é uma brincadeira, e é o primeiro sucesso que eu quero lembrar, essa música se locomotiva, e a escrita, e a Veja, até recentemente, disse o último disco da Carla Pérez, né, Ela faz a cobra subir, é um plágio, não 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 é um plágio, mas eles são muito, eles não passeiam, mas eles são muito, eles não passeiam, mas isso é uma outra história, e eu vou tocar com a Mandelé, saudando, inclusive, meus grandes amigos aqui, o Austin Cavalcanti, de Simona, e o Carlos Espírito, que é impossibilitado muito da minha carreira, da minha existência, vamos lá. Eu quero ser uma leitura motiva, para que o pedaço de você, fazia o tipo, por todos os cantos, por todos os campos, Eu quero ser um gato maduro, e viver só, eu me amando, e eu venho, chorando acordado, chorando dormindo, e chorando, Eu quero ser um gato maduro, eu quero ser um gato maduro, e viver só, na mágoa, fazer isso, comendo a uva, chupando a chuva, e do céu deságua, Eu quero ser um gato maduro, e vou até a cidade, fazendo pum 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 pum, com com minha capa sombria, minha mente tão fria, atrás da felicidade. E eu quero ser como um chica é de bola Pra viver na sua volta Fazendo toque, 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 toque Vivendo contente, grudar no seu dente Oh, que coisa mais louca E eu quero ser uma perpetuída Para mostrar todas absolutamente todas as cores Para viver Seus anéis, o seu anéis No programa de beijos e loucos festejos Eu quero ser um telefone de plástico Pra ligar só pra você Fazendo bruto, 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 bruto Karina Guando, guando, quem falar é meu filho de amor É a força rir pra te ver Eu quero ser como um casco de praça E leva uma pequena parcela da luta Te dá Fazer ou pau, 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 pau Com o meu breque quebrado Meu corpo cansado, caro finito a São João E eu quero cinco burritos de amor A boca de voando do juro Mas eu, ah, 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 ah Toca no pomelo Toca no pomelo Toca no pomelo Komment Lá, 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 lá O gondi é gona e a folha de Chocum A folha das crianças, a folha da minha revê-lo-rum O gondi é gona e a folha de Chocum A folha das crianças, a folha da minha revê-lo-rum Para a semana vou fazer uma descança Vamos às danças para alegrar as crianças O mamãe Oxum, que ia ser tudo pra mim A folha da minha revê-lo-rum, o gondi é gona e a folha de Chocum O gondi é gona e a folha de Chocum A folha das crianças, a folha da minha revê-lo-rum O gondi é gona e a folha de Chocum A folha das crianças, a folha da minha revê-lo-rum A folha da minha revê-lo-rum Para a semana vou fazer uma festa Com muitas danças para alegrar as crianças Mamãe Oxum disse que ia ser tudo pra mim Mas se caminhando eu tô um pispininho de pispin Ai, din 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 din, vamos lá pra paz Ai, din 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 din, vamos lá pra paz Se você é tia autora, eu também sou de lá Essa última música é o Pai Chapim E agora só pra contrastar Já pra mostrar o outro lado também A música do Zé Ramalho e o Gotti de Alica Um grande sucesso, só que é com intercalo Com certas visões coéticas, vamos lá A carne é triste, eu já li todos os tempos Mas ouve, ó minha alma Como é linda a dança dos marinheiros, o alapê Agora me diz o que? Quem tem que a hierarquia dos americanos que eu queria Se eu por eles chamasse? E mesmo se eu gritasse Que algum deles me odisse Se esse é o meu encontro e me abraçasse Ah, eu me referia Teras o seu ser mais forte Porque todo anjo é eterno Interrupto, não é? Porque todo anjo é eterno E a beleza é apenas o início E se eu por você Contra o partilheiro Quatro salvas de tiros de canhadão Em homenagem aos mortos da Ilha da Solidão Mortos O auge da repulsão da caixão E o coração Contra o partilheiro mirar bem Com cuidado Com atenção Você é a orquídea negra que brotou da máquina selvagem E que o anjo do impossível adocou nova paisagem E que o anjo do impossível adocou nova paisagem Você é a dor do dia a dia Você é a dor da noite E você é a flor da rádia A chipata, o chipote e o açude E você é a flor da rádia A chipata, o chipote e o açude Diz-me lá fora, é provável A rádia E ventos, em parcastro, em trabalhos Tudo que foi, tudo que seria Mais do que nunca Mais do que nunca Volta já vai Tudo que foi, tudo que seria Mais do que nunca, nunca Volta já vai Tudo que foi, tudo que seria Mais do que nunca, nunca Volta já vai Tudo que foi, tudo que seria Mais do que nunca, nunca Mais do que nunca, nunca Mais do que nunca, nunca Volta já vai Parece a própria Tragédia 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 E neste 또 Tragédia 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 Parece a Bandeira Negra Tragédia 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 Parece a tampdeira da loucura e da piratari. O que é que o romantismo só tem graça quando o amor não acontece, por isso que a gente é muito difícil. Mas, por outro lado, o Renderling, que é um grande poeta, continua dizendo que, na alegria, eu nunca consegui cantar essa alegria no meu canto. Sou aqui na mais tristeza do que eu consigo cantar. Então, eu fico sempre em dúvida se eu falo o seu canto. Por exemplo, essa música que ele está falando, a primeira música que eu escrevi. Imaginem que necessidade cultural que o Brasil tem. Porque essa minha missão é fazer o Brasil ler, escrever e escrever. Já que sou do Bantino dizia Beguá, Bé, 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 Bí, Bí, Bé, 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 Bé. Vamos estudar o que é melhor, em relação com o seu estatal. Estou falando com pessoas curtas. E nossa missão é desencadear a revolução cultural brasileira. Lê e escreveu. Vejam só o que um poeta chamado analfabeto da Paraíba compôs esse aqui. Este sapo cururu não anda de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua for de careca, é no sapo a cabineira. Ah, como é bonita a bandeira brasileira. Ah, como é bonita a bandeira brasileira. Este sapo cururu não anda de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua for de careca, é no sapo a cabineira. Ah, como é bonita a bandeira brasileira. Ah, como é bonita a bandeira brasileira. E eu só quero falar, menino, se eu vou cantar o João Pinto, eu vou cantar o Pé da Bruta e o Senhor Salencar. Mas eu te escrevo a través de duas músicas de sol que fazem uma perfeita romântica. Talvez uma terceira, pra não usar o tempo o nome. O que é que eu fiz primeiro? Essa aqui, o Saudades do Vesílio, que é uma música que eu gosto muito. Essas pessoas dos Bossa Nova, que é uma música de capitalismo, que eu fiz sempre nesses 56, 57, que eu sei a importância da música Caipira, que hoje é a formosa, ou seja, a música. É um grande preconceito, né? Desfonsoralista, mas a música Caipira, então, me inspirou nessa música daquele. Lá, 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 lá... Eu venho de tão longe, que a saudade me aperta, Lá, lá, lá onde vejo saudade me sinta, É um grado que me desperta, o seu cacarejar, o seu control e cloro. Ah, eu vivo tão só da vontade de chorar. Ah, ah, eu vivo tão só da vontade de chorar. Pra onde? Pra minha terra que tem, o campo do sabiá Pra minha terra que tem, o meu amor que Deus dará Quando eu olho pra sempre acho, vivendo o rio das águas Quando eu olho eu sempre acho, seu olhar naquelas águas Minha terra que tem, o campo do sabiá As aves que aqui gojeiam, não gojeiam lá Minha terra que tem, o campo do sabiá Não, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá Eu tenho que ir tão longe, que a saudade me aperta Aonde quem custou da vizinha, é barro que me destreza Com o seu tacarejado, com o seu coborinho Ai, eu vivo tão só da vontade de me chorar Ai, eu vivo tão só da vontade de me voltar Pra onde? Pra minha terra que tem, o campo do sabiá Pra minha terra que tem, o meu amor que Deus dará E quando eu olho pra sempre acho, seu olhar naquelas águas Em lá, dá, 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 dá-ra lá 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 é... E agora, mais uma música que emenda que é um hino meu! Eu estou no Partido Humanista, mas meio certo. E agora quero passar as fotos feitas no Capitania. Mas, quando eu desisto, eu tenho conexões com o Presidente e com o Presidente. Aliás, eu construo os índios de Partido. Eu vou cantar aqui para vocês. E depois, culminando o Romantismo, eu vou cantar música de Jesus Cristo. E não, eu vou cantar. Primeiro é o Partido e depois eu li Jesus Cristo atrás. E depois eu vou cantar música. A bandeira do meu partido é vermelha. Que sonho eu tiro por na hora que se levanta. Levanta agora. Levanta agora. Levanta agora. Leva a esperança. Minha bandeira. Levanta agora. Tu és criança. A vida inteira. Toda vermelha. Em uma distância. Minha bandeira. E a sociedade. E a sociedade. Estandarte puro. Da nova era. Que todo mundo espera, espera. Coração lindo. No céu flutuando. Que eu sorrindo. Que eu não canto tanto. Mas a bandeira. do meu partido. Vem ter laçada. Outra bandeira. A mais bela. A primeira. Perdi a amarela. Na bandeira. Brasileira. Mas eu componho a nova esquerda. E a nova esquerda. O século XXI. Sanei cabeçado pela presidência. Como vai narrar o texto dentro do mundo. Mas eu não quero falar demais. Encerrar essa minha primeira parte. Com uma música. Que tem sido o meu espelho. Quando ele chegou e ressuscitou. Lázaro. Era seu amigo. Mas ele também ressuscitou uma menina. Sete homens. E ele disse. Menina, levanta. E é lindo e aramaico. É Talita Kuni. Sei que existo em plena solidão. Por isso me avisto. Na escola do perdão. E da luz. Que brilha nestas páginas. Sinto Jesus. Que enxuga as minhas mãos. E da luz. Que brilha nestas páginas. Sinto Jesus. Que enxuga as minhas mãos. E depois. Ele pega a minha mão. E me leva. Com seu doce sorriso. Para um tempo. Que fica muito antes. Mas muito antes. Da expulsão do paraíso. Sou o que sou. Porque sou. Da religião. Dos iluminados. E dos escolhidos. Sou o que sou. Porque sou. Da religião. Dos iluminados. E dos iluminados. E dos iluminados. E dos ofendidos. Sou o que sou. Porque sou da religião. Dos iluminados. E dos iluminados. E dos iluminados. de Jesus. E dos iluminados. 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 com a mão atômica e impulsos. Valderas! A primeira ou a segunda? Mas qual foi a primeira? Aí falou Jesus de Natal. Caliáspio, fiz a meditação principal sobre o umbral, nessa passagem do século XXI, é sobre Nietzsche, a mão atômica, Jesus de Natal. Por que o teu perdão infinito, o amor absoluto e a ressurreição a cada túcita? E principalmente essa inversão, de felizes, abençoados os pobres espíritas. Aliás, o senhorão que gosta, só gostava de falar que é mental. E os outros não entendiam a média, não é? Mas aqui nós temos a união total de tudo. E o que eu posso dizer mais? Quando ele rompe a lei, a Israel existe com a religião da dúvida, para manter a pureza da lei. Aí, de repente, a lei veio para servir o homem. E aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, ele faz um círculo, ele tira a primeira pedra, aquele que vem de nós nunca pecou, mas ele mesmo estremece, porque ele nos leva para a igualdade. Imagina, não tem mais escravo, qualquer pessoa é sagrada, qualquer paraplégico, anormal, qualquer coisa que ele existe, é sagrada. Isso é uma loucura. E ele mesmo tem a dúvida até otimista. No outro das Oliveiras, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele está sozinho, os discípulos não aguentam ficar meditando, porque ele adormece. Ele diz, é verdade. Ele diz, é mitológico, não adormece, não. Adormece, porque é o tenor da angústia total. Ele fica sozinho no outro das Oliveiras. E ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Não adianta, não adianta, ele diz assim, Ah, então, não seja feita a minha vontade quando eu quero, mas sinto o meu. E na cruz isso é discutido. São João, evangélicas, sabe? As últimas palavras dele são, em aramaio não é língua. Ele, ele, lama, sabata. Pai, pai, por que me abandonaste? Ele realmente acreditava o poeta? Ele acreditava o poeta. Pai, pai, ele, ele, lama, sabata. Não interessa. A ressureição pode ter facilitado. Ela existe até hoje. Degradamente, por nós ao Jaco Rousseau, tudo como a gente, todos nós aqui. E, realmente, antes eu acho que é um barco. Jesus, rei dos homens, perdeu-se 200 anos. Francisco vai no açougue e põe o seu filé mignon e embrulhado a carne daquela partitura. E tal, la, 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 la. E assim, eu só quero terminar aqui. Sei que existo em plena solidão, por isto me alisto na escola do perdão e da luz que brilha nesta sua parte. Se eu sinto Jesus, enxuga a minha dor. E da luz que brilha nesta sua parte. Se eu sinto Jesus, enxuga a minha dor. E da luz que brilha nesta sua parte. Mas, para que esteja um vídeo de uma pregação ostensiva na minha religião, vamos paralisar um pouco e já para aqui. A poesia é o modo de contar a infância. Isso aqui é absolutamente importante. Então, eu queria agora convidar primeiro o Celso aqui para contar o pé da luta juntos, tá? E depois o Celso ali em casa para falar o seu problema e a gente dá um beck e conversando. Vamos lá. Aliás, o Celso está lançando o seu disco Pepe mata a bachada. Aliás, você quer ouvir a música? É melhor? Ah, mas eu quero cantar a bachada. Eu vou cantar a bachada. Depois o Pepe mata a bachada, que é um corpo de ponto mini, vai a bachada. Vamos lá. A pessoa bruta, vou ligar a frase, o nome se machucou em casa. Por onde ela, a paca, ela está. Que se movimenta, se movimenta. Pois ela é essa pedra que envolvimenta Que se movimenta, se movimenta. E a pedra que roda pela vida vai rolando E ao rolar aos pouquinhos, ela se gravimenta E ela roda e se esmola e vai se erode. E construindo, Deus de areia, a paz e os pés E poder chamar e seguir, preguiência e muda E os glores e iluminações e as cheias Parece que de repente quem era a pedra bruta Viu a própria flor do amor em forma de solta Parece que de repente quem era a pedra bruta Viu a própria flor do amor em forma de solta Pois é por isso que eu vim Que essa vida vai nos gravar E a letra que era no terra, tudo é nele, vai nos transformar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oh, 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 eu aprendi a defender em sua terceira amor Oh, 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 o amor de você é pra lá que eu vou A pessoa gruta não diga o cara, não se nas coisas Por onde ela passa ela arrependa Pois ela é uma pedra em movimento Que se move com o tempo e se movimenta E a pedra que rola pela vida vai rolando E ao rolar aos pouquinhos ela se fragmenta Ela rola e se esfola e vai se enostido E vão surgindo grãos de areia a seus pés Podem chamar isso de experiência de vida De erosões, de iluminação e de axé Parece que de repente quem era a pedra bruta Virou a própria flor do amor em forma absoluta Parece que de repente quem era a pedra bruta Virou a própria flor do amor em forma absoluta Por isso que eu digo que essa vida vai nos levando E ao levar, ela nos leva, ela nos leva e vai nos transformando Ei, 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 ei Oh, 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 pra hoje por você É pra lá que eu vou Eu vou falar um poema, chama-se O Chocalho Aliás, a minha preocupação quando eu vim aqui Aliás, perguntei quando eu entrei aqui É se não havia ninguém da Liga das Senhoras Católicas Mas já me falaram que não O Chocalho Quando meu irmão chupava as férteis por setas de cachorras Nossa mãe se contraía de ódio E o castigava, dando-lhe tabas na boca Muito se defendeu, meu irmão Até o momento de dor de dedos quebrados Proibido de desfrutar da inesgotável obra de Deus Passou a nutrir intenso rancor por nossa mãe No ano passado, a enterramos Demos-lhe o mais pomposo funeral No extenso trajeto À frente do cortejo, marchava meu irmão Badalando um sonoro chocalho de vaca Ia à frente como um corneteiro e passos de soldado Nele não havia pranto Nossos apelos sustentaram-se em pastos distantes E juntos marchamos sob os acordes do Chocalho Obrigado Eu queria que ele dissesse mais alguma Daqui a pouco É, vamos tomar uma hora Não é uma maneira que eu não posso falar Só que ele não vai ouvir a voz E na casa do Estado, né? As tradicionais da vida da Portugal Até o seguinte Nesse Portugal, olha aqui o que Eu cheguei aqui com esse povo Depois, esse ano passado Aí eu e o Nelson, a pouco ainda chegamos E ficamos ali, adivinha de quê? No grupo de monarquistas Descendentes direto Dugan, Vasco e Degano Todos os monarquistas E eles adoravam No meio do fardo A casa do fardo autêntica Que se não tinha pra ouvir A esposa dele encantava Se lês, se vai ouvir o fardo E eu fazia o maior sucesso Porque assim E ele não bebe nada E ele chora ao ouvir os fardo Eu realmente chorava Que nem um louco Não me deu de brasileiro pra assistir E muita gente ficou com raiva do fardo Porque, tipo, é identificado estupidamente A Minamara, eu diria isso Com o Salazar Que eu mandou uma história E aí, inclusive a Fátima Amiga do Céu Uma astróloga Só gostava do nosso Aí ele veio lá Ouvir o estilizado Falar bem difícil Se vocês não têm educação Vocês envergonham o Brasil Mas... Brantíssimo Então ele diz Minha mãe, eu estou contando essa história Porque em Portugal E aí, o que que o Brasil mostra aí? E em troca Eles pediam pra que o Nelson tocasse Então, gente Naquelas manches de alfama O maior sucesso dos monarquistas Era o tataraneto do inceto E tem uma história Que eu, como nos seus acordes publicados Que eu uso na nossa família Que eu só vou levar Porque eles urravam o CD E assim, eu vou contar a ver Cada inseto Cada inseto tem um neto Tataraneto de outro inceto Cada inseto tem um neto Tataraneto de outro inceto De acordo com a lei A lei é uma lei Estabelecida Detriblar sempre a morte Com o quê? Com a vida Cada neto do inceto Ficar mais forte Tudo de inceticida Cada neto do inceto Ficar mais forte Tudo de inceticida E agora viu o discurso Era um chiquitinho Não era um chiquitinho qualquer Vocês vão ver que ele era um chiquitinho Super dosado Porquê? Ele ficava sobrevundo Aquele espaço Naquele apartamento E naquele dia Naquela tarde Especialmente O prebúcio do Paulista Ele se sentiu descansado E decidiu pousar Como se uma libélula fosse Em cima das páginas abertas Do pensador De nosso chiquitinho Que ele se sentiu de alguma norma Incrível de escritinho Jamais quis ser pensador Nem filósofo Ele queria Dizia Heller Escrever como dinamite No século XX Quando XXI Ele dizia Somente quem tiver o caos Dentro de si Poderá dar luz A grande estrela Para a vida E ele não queria De jeito nenhum Ser pensador Ele queria ser um sátiro Um centauro Um fauno Ele queria ser um animal Ele queria ser um inimigo Acontece Que o mosquitinho Não pousou em uma dessas frases Ele pousou em uma segunda frase Se mora Quando toma o veneno Ah O veneno Só os que faz a mais forte Quando o mosquitinho Leu aquela frase E exclamou Como o Diógenes Que tem que amanheira Eureka Porque Ele viu aquela lata De DDT amarela Venenosa De DDT na sua frente E sem vacilar Voou direto Como se o avião A jato fosse E direção A lata Enfriou Sua tromba E um inscrito Dentro da lata E sorveu Todo o seu venenoso Conteúdo De um sombato E eis que nasceu O primeiro Super-herói De todos os inscritos Isso É tudo a verdade Tudo isso aqui São Paulo do caos Na verdade É porque o grande Consolador Jesus promete E é o seguinte Jesus ressuscita E nos evangelhos Todos os três Mateus, Lucas e Marcos Ele vem como fantasma Um de São João Escrito 80 anos depois Não interessa O tempo e espaço Ele é descrito Como carne e osso E nos quatro Ele aparece Para quem? O seu grande amor Maria Madalena Em primeiro lugar Ressuscitado Como fantasma Marcos e Lucas Mateus Ele vem Ó Maria Madalena Mas o carne e osso Depois de Maria Madalena Ele chega e pergunta Para Pedro Como é? Vocês fritaram aqueles peixinhos Que eu gosto tanto? Olha que coisa linda Ele ressuscita E pergunta pelos peixinhos Aí São Paulo Vem para a creme Pergunta Enche o saco Deu Pergunta E o que? Aí ele fala Não! Chega! Não responde uma pergunta nenhuma Quando vocês quiserem Saí e voltaram comigo Vocês rezem Pai Nosso Que eu ensinei Bego esse pão molhado E vinho Que é meu corpo E o vinho próprio Que é meu sangue E quem vai explicar tudo Vai ser o grande consolador Que meu pai Mandará Um bravo Dois Que é agora Que eu Jorge Márcio Sou o grande consolador Eu falei isso Numa palestra No ano passado Eu falei isso Eu falei assim Eu achei a sala Oitenta por cento Eram pessoas do local Do lugar Inclusive da igreja universal E do angélico E vinte por cento Era minha turma Aí eles ficam imudecidos Quando eu farei isso E a turma Aos oitenta por cento Dos rancos Se levantaram E a rua Mas eu quero contar Essa história Não desviou um pouco Vem eu Quando perdendo Leitmotiv Que está bem Muito chato E vou ter que Motivo central E voltar ao O que eu estou dizendo Por isso Porque o meu É se chamar Com o show Isso aqui é uma revelação Com o Gosto Que está voltando Com o Celso Com esse Celso Sim O Pé Fé Péssima E com o Tânio Pintou Grande amigo Aqui o Carlos Estou Todos aqui A cerimônia Nós todos aqui Isso aqui é uma cerimônia Da cabalá Do século XXVIII Com o ministério Que os abadais Mas eu vou contar Muitas histórias Não dá Muitas reuniões com essas Para começar Em algum sentido Mas já faz Então o Mosquitinho Por que eu estou contando Isso Porque isso É mais Show E essa música Então é a chave Diretamente Então o super-herói Realmente o Mosquitinho Me nomeou Seu porta-voz E isso Notem Desse negócio De ele tomar Venerino Morrer Cega as mais Vígidas Vez E Charles Dado Na super-herói Respeto E mais forte Enfim Ele me nomeou Seu porta-voz E eis a mensagem Canalhas Arrependei-vos Até o monarquista Dava-se Canalhas Canalhas Arrependei-vos É chegada A 25ª hora Vós sereis Todos julgados Pelo impiedoso Supremo Tribunal De instrução E para o sinhão De Robespierre Estava inclusive Acima do dirigente Salvação Pública Porque a virotina De sua lâmina Sedenta Pelo sangue Hipótese Está preparada aqui Hipótese Das canalhas Viseráveis Que trucidaram Genocidaram Castraram Humilharam Ofenderam Massacraram Torturaram Milhões de mosquitos Mosquitos de todas Especies Principalmente Mosquitos Pensadores Mosquitos Negros Brancos Malonitos Capuzos Índios Abolígenes Mosquitos De todas As espécies Mosquitos Menores de idade Menores de idade Abominados Mosquitos Mulheres Milhares grávidas Mosquitos Mosquitos De toda a ordem Canalhas Abominados Ouvi falar Que no meu laboratório Inventaram Vídeos da Heide Inventaram Uma barata Bionica De 24 metros De 24 centímetros De altura Era ao mesmo tempo Simultamidade Heideggeriana Ela é Transparente E rosa Sofa Foi preparada Por esse laboratório Incrível Para instrumentalizar Talvez Ser contra A guerra fria Mas ruiu O muro De Betrinho Não existe escândalo Maior Não existe Eu fico impressionado É a primeira vez Na história Em que os Estados Unidos O Estados Unidos Venceu a primeira guerra mundial Venceu a segunda guerra mundial E a terceira Ele a ganhou Sem disparar No tiro O adversário Quis virar Ele mesmo Nunca ouve Uma história assim Não aguentaram Nem a perestróica Do Rogachof Fizeram boles de oxidação No marco antônio Mas assim que ele ganhou As eleições Infelizou o que é mais impressionante Isso Ou a China Que se mantém comunista Ainda num vulcarimismo Da nova Economia política Estendida Eterna E declara Que um governo Dois sistemas E melhor ou pior Ou sei lá O que é maravilhoso Eu acho A ordem do partido Comunista A gente pensou Vocês estão vendo Um partido Comunista chinês E a ordem do comitê Central é a seguinte Tornar-se rico É glorioso Isso é uma louca Gente É um partido Comunista Detalhe Tornar-se rico É glorioso Sendo assim O céu são engraçado Do que eu falo Dos quadros Leão do Ponto E do grande Comunista E de repente Tudo virou E então agora Tornar-se rico É glorioso E apesar de ter sido Proclamado pelo meu laboratório De uma artista Que vinha Dois milhares Era talvez Se viu Que carruiu Em Belém A China Comunista Detalhe Tornar-se rico É glorioso Então Ela veio Para o Brasil E ao se ver Desempregada Talvez numa crise Existencial Se olhar no espelho De si mesma De barata Barata Aquelas baratas Que sobrevivem A povo atônica Com os atos Ela decidiu Unir-se à causa Do super-herói E ela estaria Abraçada Com o super-herói Acontece que O super-herói Tem um primo dele Que é o maior Defensor da Amazônia Que é o espírito E da malária E a sua arata biônica Do lado de mim Os primeiros que cumei E o primo dele da malária Gritam Canárias Arrependei Quatro vezes Mesmo porque Eu vos alerto Senhor e senhores O vice-presidente Tudo e o clínico Nossa E o clínico Mas veja lá O vice-alcói Disse a seguinte frase Os brasileiros Os carros nãoem Mas a Amazônia É de todos nós E o vergonha E o colado O que é isso? O que é o canto de ouro? Cabe certo Tenho neto Tudo certo Cabe certo Tenho neto Tudo certo De acordo com a lei A lei A lei Está merecida Deivivar Sempre a morte Por quê? Com a vida Cada neto Do incerto Ficar mais forte Sobre o incerticina Cada neto Do incerto Ficar mais forte Sobre o incerticina Cada neto Do incerto Ficar mais forte Sobre o incerticina Mãe, 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 mãe Minha mãe querida Aqui em São Paulo Em um museu de imagem Do som Ouvir também A professora de história E mandou ver o discurso Que Getúlio Dornelis Vargas fez Aqui no Vale do Agua Baú Dia 1º de maio De 1916 Ele disse A lei Ora a lei Mas ele disse assim Verdade Vocês podem ver se está na gravação A lei Ora A lei Essa última parada Lei se perde No infinito do Pampo Eu fico perguntando Por que será Que o Pampo é maravilhoso Qual que diz Em toda essa história A história do Rio do Sul É genial A fronteira é indefinida A promessa Cisplatina De Uruguai E perguntavam Para o capitão Bandeira Onde é a fronteira exata Do Brasil E ele respondia Tchê É onde eu estiver Com o meu cavalo Com a minha bandeira Falei Ora Falei Eu podia falar Tanto Qual ali o branco No pai do capitão Cadê os anões do Congresso E não sei o que E pra cá E pra Dão Palhares E Augusto Faria Você precisa de tal Porque eu preciso de falar Porque eu quero a harmonia de tal Mas eu lembro Tanto com ele O primeiro ministro da Justiça De Getúlio Dorealis Vargas Ele dizia Vocês pensam O que vocês pensam Mas quem pensa Sou Mas mais bagunista E agora é Vazilário Digno de sul-sul Getúlio Dorealis Vargas Nomeou A quinta e mentora Adhemar Ferreira de Barros Mas Para a Minas Gerais Ele nomeou O grande Benedito Paraná E já na época Na Minas Gerais Tinha um bom Doutor Getúlio Dorealis Vargas Os jornalistas perguntaram Para Getúlio Eles perguntavam Eles perguntavam O que você acha De Floridal E eles falavam O que você acha De Margarida de Barros se afiaram e dizem que é verdade entre os quatro Batoranjos e o Senado. Mas aí perguntaram ao Getúlio, doutor Getúlio, é verdade que existe um burro falante em Minas que disse, doutor Quarto Lourdes Batoranjos, disse, será o Benedito. Mas a verdade é que o Benedito Batoranjos é um gênio, vejam só o que ele falou. Parece que por baixo de um microfone disse, pode ser, quem não tem dinheiro faz política. Estou pensando em candidatar, quem não tem dinheiro faz política. Governar é mandar prender, soltar e fazer parada. Terceira palavra, essa ficou quase um provérmio, mas é genial. Na prática, a teoria é outra. Agora, a definitiva é essa, é poema de outro país. O assessor dele escreveu, Minas Gerais, Celeiro do Brasil e Sá do Mundo. Benerito e Leu incontinente. Minas Gerais, Celeiro do Brasil, Cuiça do Mundo. Caralho, a minha coitinha. Muito obrigado. Caralho, acabou de participar. Minas Gerais, adoravam isso. Caralho! Do Mundo. Estrela! Que magista! E aí então, eu vou cantar mais uma música e vou passar a chamar os convidados, tá? Vou cantar um... É uma moça aqui que o Caetano gosta muito, aliás, é do bicho, meu senhor. Anti-maldito, porque ele queria já me... Eu sou a mãe no maldito, não adianta. Me homenageei e tudo mais. A maldição é uma honra, aliás. Eu lembro que... Até uma estragosada ali, de ser maldito ou não, porque... Eu fui educado, médico, artista... O escritor mergulha, eu entretenho em outra coisa, tem que agarrar. Eu sempre fui criticado, eu tinha um pouco chocado, né? Mas tem um futurista que está lendo, que ele escreveu uma poesia. Se o colega dele entender, ele rasava porque estava louco. E o meu companheiro mais novo, que eu estou lá do tagode, compor o peito, ele fala, olha, eu sou amoroso por tudo isso. Eu faço a primeira parte, eu falo, peraí, pode. Para fazer a segunda, a gente precisa saber o que o top está pensando. Que o mercado está pensando. Então, nesses dois vetores, 360 graus de diferença, estabelece o mercado. Então, quero cantar aqui a música Índice do Piguaralim, que é um composto no Brasil, que eu vou poder passar a minha chamada Celso Sussini. E também, queria apresentar o pintor Dani, que pintou quadros lindos ali recentes, inclusive um copo de leite, né? Ele também canta e compõe. Mas então, isso que vale a segunda parte, por favor, compõem. La, 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 la. Da foro, quer confiar? La, 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 la. Cadê o foro? Lá 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 Os ilhios do Bihuahara passavam por aqui Os ilhios do Bihuahara passavam por aqui O focaria e o feio das patas, a filha da Guaragara Com focar e se oferendo a espada, a cruz da guarda-para Se quer um pouco de calminha, se for daquele povo eu quero sim Se quer um pouco de calminha, ah meu Deus eu quero sim E eles vinham por aqui, toda manhã Eles vinham por aqui, toda manhã Canta a parada assim, e dança para o irmão Canta a parada assim, e dança para o irmão É que isso aqui já era um lugar, isso aqui já era um lugar sagrado Antes do Cristo do Corpovado E larararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A chuva é essa que não vai, a chuva é um minutinho, a luz da água é na mara E cai do alto, que pinga e respinga, no banal da quiniga E cai do alto, que pinga e respinga, no banal da quiniga E a vida não é seu, na água é minha E a vida nasceu da água Mas se você me perguntar, Deus está em todo lugar Mas se você me perguntar, Deus está em todo lugar Depois veio um disco voador, posou nas pedras do ar, voador Depois veio um disco voador, posou nas pedras do ar, voador O radioatividade, o subsolo da Guanabara e o do O radioatividade, o sol da Guanabara e o do É por isso que o Carioca tem esse saudável e boa Por isso que o Carioca tem esse saudável e boa E assim eu vou andando, e assobiando o braço no salvador E assim eu vou andando, e assobiando o braço no salvador Lá o beijo do samba, lá pra onde tudo começou Lá pro pessoal, com a placa, onde tudo começou E logo que eu ali chego, vou levar flores para de manchão E logo que eu ali chego, vou levar flores para de manchão E disse só a proteção, pra mim, pra você, o maior monitor E disse só a proteção, pra mim, pra você, o maior monitor E o Tupi Guarani passe a mão por aqui E o Tupi Guarani passe a mão por aqui E agora eu gostaria que o Tupi Guarani passe a mão por aqui Tá? Tá bom Eu gostei muito Tá bom Eu gostaria que o Tupi Guarani passe a mão por aqui Não Tempo, tem tempo Tempo, tem tempo Tempo, tem que ter uma letra do Jorge Malach Nereia música antes da Miguel que existe E foi gravado no... Tempo, tem que eu vou lançar dia 6 de fevereiro, no Kralos Lager Vê se encontra o tempo pra me encontrar Sem contratempo por algum tempo O tempo dá voltas e culpas O tempo tem revoltas absurdas Ele é e não é ao mesmo tempo Avenida das flores E a ferida das dores E só então De sopeção Entre-me adentro no tempo e no vento E a barco e em barco No barco de Isis e Osiris Sou como a flecha do arco Do arco Do arco Do arco-íris Que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos Que passa e de graça distribui amores de cristal Totais, sexuais, celestiais Das queridas, das queridas Despedidas de quem sentiu todos os momentos Vê se encontra o tempo pra me encontrar Sem contratempo por algum tempo O tempo dá voltas e curvas O tempo tem revoltas absurdas Ele é e não é ao mesmo tempo Avenida das flores E a ferida das dores E só então De sopeção Entre-me adentro no tempo e no vento E a barco e em barco No barco de Isis e Osiris Sou como a flecha do arco Do arco Do arco Do arco-íris Que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos Que passa e de graça distribui amores de cristal Totais, sexuais, celestiais Das queridas, das queridas Despedidas de quem sentiu todos os momentos Vê se encontra o tempo pra me encontrar Se encontra tempo por algum tempo Do arco-íris 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 Teixeira Por que as ruas Do arco-íris Do arco-íris Do arco-íris Não, primeiro, senhora Maria, senhora Maria Calma, calma, vai, senhora Maria Senhora Maria, senhora Maria Senhora Maria, senhora Maria Samba Maria,aticida, nossa senhora Maria Senhora Maria, senhora Maria da ferra, com axé, xalão, salamaleico, saravá, quiá, no reconcavo da terra, no ritmo da comida, pipida, dança do afoxé, no mito da escola de orixá, as cantantes do candomblé. Santa Maria Aparecida, Nossa Senhora, Mãe do Brasil, Santa Mãe, menininha da ferra, com axé, xalão, salamaleico, saravá, quiá, no reconcavo da terra, no ritmo da comida, pipida, dança do afoxé, no mito da escola de orixá, as cantantes do candomblé. Quanto maior a sinceridade, maior é o segredo, quanto maior a dificuldade, maior é o desejo. Mão da doçura feita, na laputa do carnavial, pé do caminho quente, da alegria do carnaval. Mão da doçura feita, na laputa do carnavial, pé do caminho quente, da alegria do carnaval. Samba Maria Aparecida, Nossa Senhora, Mãe do Brasil. Mãe do Brasil. Mãe do Brasil. Mãe do Brasil. Não, é isso que você... Não, é isso que você... Vai, não é isso que você... Vai, não é isso que você... Vai, não é isso que você... Você... Boneca... De panho... Gincando... De cabaré... Poderia ser bonequinha de louça, tão moça, mas não é. Poderia ser bonequinha de louça, tão moça, mas não é. Um dia alguém a chamou de boneca, e ela, sendo mulher, acreditou. O tempo foi se passando, e ela se desmanchando, e hoje quem olha pra ela não diz quem é. Em vez de boneca de louça, hoje é boneca de pano, de um zumbi e um cabaré. Boneca de pano, de um zumbi e um cabaré. Poderia ser bonequinha de louça, tão moça, mas não é. Poderia ser bonequinha de louça, tão moça, mas não é. Um dia alguém a chamou de boneca, e ela, sendo mulher, acreditou. O tempo foi se passando, e ela se desmanchando, e hoje quem olha pra ela não diz quem é. Existe boneca de louça, hoje é boneca de pano, de um zumbi e um cabaré. Não, 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 não. Nós dois vamos fazer o cello um quadro ao cello de lencato. Vem cá, o que a gente, vem cá. O que? Se sabe, ela é babá de babá, eu vou. Vá Extremadura Música 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 É... Tá, bora lá. 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 A noite que vem, a noite que vem A noite que vem, a noite que vem A noite que vem, a noite que vem. Mas não é a noite que vem É a noite de coração, acima. A sua headers é oficientista Verdouben, sujo interoficientista ele era o republicano na folhão que tinha de derrotado e tal, frustrado, surdo, de mente e surdo ele compõe a nula sinfonia, tatatatatata. E cê sabe que sinfonia não pode ter erro, não pode, não existe lei de sinfonia, isso é loucura. E ele Bach Beethoven Brands, Bach Beethoven Brands, aos três minutos da fuga, não entra a lei. Claro, ele fez que deram uma obra, mas não há obra, entendeu? Nossa, a economia não existe deram! Mas ele chega, gente, olha que chique! Ele não tem solução, tem que recorrer à policia. É o seguinte, imagina o estúdio, ta, 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 ta... Chegou novamente. É que ele pende então, senhor, uma forma. Aber freunde, ver sin die der traurige töne. Mas, amigos, que só os lúmubres são esses, é que eles estão entre as chamas. Então, existe algo lindo que vale a pena. Existe uma de Freudens, onde Freudens trata-se de algo sobre a alegria e a amizade. Então, ele recorre a Schiller e os versos. Uma tradução que, infelizmente, é muito literária, mas isso é direto. Alegria, linda, faísca dos dedos, filha dos campos dos dedos. Vos, celestial, nós penetramos embriagados de fogo no seu reino. Quem é salve, vinde em vida, basti e moda estranhe. Tua magia une novamente aquilo que o tempo e a moda estão rigidamente separados. Alegria, a mensagem em verde e brida, pode engaustar frio. Mais, oh Freudens, todos os homens que tornam novamente irmãos, a ordem de Kervis. E a sua arte, maravilhoso de Kervis. A sua arte, maravilhoso de Kervis. A sua arte, maravilhoso de Kervis. E a sua arte, maravilhoso de Kervis Valina, Foulens! Obrigado.